Gang Bang Sem preconceito Sem conspiração Eu sou da Gang Bang Sou a banda do povão Entre nessa onda Sem puleiragem Essa minha voz É sem mixtagem Eu vim apresentar O Arrocha do Poder A banda é poderosa Escute aí pra você ver Ai, cordovil Mas você tem um solo e uns gostosos 77-99-962-66 Raimeiro pelo sonho Arrocha, arrocha com a bicha poderosa Grita, grita com uma bicha bonita Pula, pula, feito canguru O mundo é colorido Sai do chão e dá um grito Sem preconceito Sem conspiração Eu sou da Gang Bang A minha banda é do povão Entre nessa onda Sem puleiragem Essa minha voz É sem mixtagem Eu vim apresentar O Arrocha do Poder Ai, poderosa Eu vim aqui pra você ver Oh, yes! Eu quero é picles Um caminhão deles Hambúrguer de Siri Bob Esponja Acabou e nem me falou Ha, 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 ha Ai Eu vou te dar um minuto Tchau, tchau! Eu vou te dar um minuto